Teve um ensaio rápido para cada letra com uma pessoa formar a frase mais esperada. Nas mãos do Mike, nervosismo e o anel para pedir a namorada que está voltando para casa depois de concluir um estágio de veterinária no Rio Grande do Sul em casamento. Quando soube que o avião pousou, ele nem conseguiu continuar a entrevista. Tamanha ansiedade! Você já chegou a dar pelo menos uma brechinha do que vai acontecer aqui hoje para a Vânia? Não, não. Totalmente surpresa. Pode de novo? Ixi, o voo chegou. 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 Eu posso te dar entrevista? Não, fala rapidão, tipo, para mim. Foi totalmente surpresa. Foi totalmente surpresa, né? Então, assim, é... Eu não sei o que eu te falo. É totalmente surpresa, né? É... Eu não consigo. Você vai ter que me dar outra chance. Eu te pego. Vanessa não viu o namorado desde agosto, nem suspeitava do que ia acontecer. Uma pessoa que ela nunca viu estava com uma plaquinha com o nome dela. Depois, uma criança da família entregou uma flor e logo ela viu os amigos, cúmplices do pedido, que foi feito de joelhos pelo Mike. Você aceita casar comigo? Claro que sim. Um aceito aliviante. Anel colocado no dedo. Vanessa nunca teve dúvida da resposta, apesar dela não saber quando teria que dar. Desde o início do nosso namoro, eu sabia que eu tinha feito a escolha certa. Eu tinha muita certeza que quando esse momento chegasse, eu não teria dúvida alguma da minha resposta. Mas estou muito surpresa ainda. A picha está começando a cair agora. Eu nunca imaginava que esse pedido fosse acontecer dessa vez. Jamais. Consegui reunir gente que são muito importantes para mim, minha família, meus melhores amigos. E eu, de fato, não esperava. Saiu melhor do que o previsto. A emoção toma conta, né? Aquilo que a gente planeja, o sentimento põe para fora. O casal se conhece desde 2020, mas namora há 11 meses. Há três meses, não se via. Foi nesse período que a Ana, prima da noiva, organizou a surpresa. O aeroporto é um lugar assim, que a pessoa vai e deixa saudade. E é um lugar de muita alegria quando ela volta. Então é um lugar de muito sentimento. Falei, vamos fazer no aeroporto. Aí ele falou, ah, será? Eu falei, vamos. Aí eu comecei a pesquisar inspirações. Muita gente aqui já foi até convidada para a festa que vai acontecer em 2023. O mês ainda não foi escolhido para a cerimônia, mas já se sabe que ela vai ser ainda mais emocionante do que o pedido de casamento. Já está tudo preparado, na mente. E vai ser uma festa com surpresa igual a ela? Tem que ser, né? Para manter a altura. E vai ser uma festa com surpresa igual a ela?